Salve, salve rapaziada, de anime se pegue a visão Saiu um som aqui no canal do IndolaSom Nuvens Tá o A, a Fike Gabriel Chan E o Raza Produção Chris Beat E é isso aí, o cara que vai cometer esse bagulho Fé em Deus, IndolaSom Lá também tá chovendo igual aqui Pra poder ficar no mesmo Mesma vibe, no mesmo clima Calmeado, caminho passando Onde os olhares estão alcançando Tipo foguetes avançando Meus manos, mil anos Veja onde chegamos É um memorial Acima das nuvens Tá doido, palmeado Luzes, maio e rame dinossauros Em Dubai Eu não mereço tanto Meu Deus, obrigada Me espalha, te rola no bar Te avistei no bar Viu Johnny me chamando de bar Longa mais Longa mais Misturei minhas mágoas Tava com o cabaco e pôs no bar Agora as lágrimas só se forem de felicidade Coração cinza, São Paulo Mano, eu tô de Nike Graças aos freestyle Andei pra trás no Mohawk Mas os mano é o próprio caos Jackson 5 Nem sempre te vê pelo centro Mas seguindo a etagem Meu papo cheio de balantá Ele fez beat, esse beat fez virar baile Curtindo essa night, tô very high Jovem ano sem shit por toda fase Aposta alta, estamos lá Milhão, pés no chão Mas sem jamais pousar Ela sabe qual é o ritmo Assim mesmo vai me acompanhar Então vamo lá Quero beijar o pé no bar E aqui no estico que tá Seguimos mais uma madrugada Rapazes com as deslocadas No meu foguete é lá em bar Pra seguir nas nuvens Onde os olhares não alcançam Tipo foguetes avançam Meus manos, mil planos Veja onde chegamos A cem mil pés de altura Eu estou planando com mesas As abertagens Acima das nuvens Kamikazes pulando E sem paraquedas Atraio coisas boas igual imagens Tu é luz igual furaco ou invas No meu próprio calendário Mara rica, outro país Bem de indústria Joguei sério quando era brinca Fui ação e eles teoria Tive sorte mesmo no revés A mesma vez cheia de magia Andando pega de pega Azuz Sente o vento na cara Nas nuvens eu vejo a chuva de perto Mas já percorro em nossa água Passando de fase sem tempo Coás Fogo no estilo de dinheiro No baile Nunca foi nada fácil É que eu jogo no modo Só eu saio no coma Saio no jogo Sigo nas nuvens Onde os olhares não alcançam Onde os olhares não alcançam Tipo frentes avançam Meus bonos, mil planos Me chamam de chicago Máximo respeito, tá ligado? Gastaram no somzinho Rapaziada Peguem a visão No canal do IndolaSom Primeiro link da descrição Tá ligado? Nuvens o nome do som Vejam o som Vejam o que vocês acharam Eu achei o som massa Johnny MC Tamo junto família Até